Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos lá, bater aquele papo novamente na área da segurança privada. Qual o momento que você pode abandonar um posto de serviço? Qual o momento? Normalmente nos cursos dizem que você nunca pode abandonar um posto de serviço. A gente sabe que existem exceções. E essa exceção, existe perigo eminente. Esse perigo eminente pode ser da sua vida ou de outra vida, ok? Nesse momento você pode abandonar. Não só pode, como deve. Vamos dar um exemplo. Você está num posto de serviço. Aí passa uma criança desacompanhada, sozinha passa uma criança por você. E você vê que ela está indo para a calçada e ali tem uma avenida muito movimentada. Você pode sim correr atrás dessa criança, pegar ela pelo braço e chamar os seus pais ou responsáveis. Isso é um exemplo do perigo eminente. Alguém fala para você ali no seu posto de serviço. Ah, começou a pegar fogo em tal lugar. Ah não, eu vou chamar o fulano para ver. Não, você mesmo pode ir lá. Existe um perigo eminente, ok? A gente tem que saber e ter cautela e ter discernimento quando é mentira e quando não é. Por isso que porteiro, vigilante, pessoas que estão envolvidas na área de segurança, não pode se submeter ao cotidiano, aquela pessoa que você passa ali no posto, está ali dispersa, olhando o celular, conversando, batendo um papo com outra pessoa, lendo um jornal. Então, as coisas acontecem quando você menos espera. Então, quanto mais você estiver atento no seu posto de serviço, você vai ter o poder de persuasão e de saber discernir o que é verdade e o que não é. O que pode e o que não pode. Então, fica a dica aqui do seu professor Murilo. Fica a dica. Então, posso abandonar o posto quando houver perigo eminente da minha vida e de outra vida. Porque o nosso papel ali é nada mais, nada menos do que salvar a vida, seja a sua ou a de outra. Tá bom? Então, fica a dica aí e se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja mais do que bem-vindo, inscrever no nosso canal e deixar aquele joinha para que a gente possa ter mais visibilidade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço!